Esse vídeo é da reforma de uma cozinha de um apartamento de 35 metros quadrados. A gente mudou tudo por aqui. Essa vista, então, olha, que a gente tá enxergando aqui, com essa parede na diagonal, vai ficar assim. Vocês lembram como tava essa vista aqui? Era uma parede fechada. Ó, dá pra ver bem pelo desenho do piso. Esse piso cerâmico é exatamente aonde a cozinha terminava. A gente tirou essa parede aqui, que dividia a cozinha da sala, e ganhou um espaço de circulação. A parede que a gente tinha aqui é exatamente esse alívio que a gente ganhou aqui nessa circulação. Bom, o tour completo começa na porta de entrada do apartamento. A gente pintou todo esse bloco aqui monocromático de azul, incluindo rodapé e a guarnição. Essa lateral aqui, da marcenaria, também ficou no mesmo tom de azul. E logo quando a gente entra no apartamento, aqui, ó, é uma sapateira. A gente gosta de colocar essa portinha ripada, vazada, pra ter uma circulação de ar, né? Pra não ficar aquele chulézinho aqui dos sapatos. Esse fundo aqui, ó, é fixo. Não tem armário aqui, não tem porta, aliás. Mas tem armário do outro lado, olha só. Já vou mostrar aqui desse lado. É um nicho do micro-ondas e um outro nicho aqui de apoio. E lá em cima, aí sim, ó, tem as portas. Aqui são portas altas. E aqui embaixo, a gente acabou criando essa porta com uma profundidade menor. Porque do outro lado é aquela sapateira. Quem me segue por aqui há um tempo sabe que eu adoro criar esse tipo de situação. Logo na entrada, né, de casa. Ou uma pequena chapelaria, ou uma sapateira. Pra você deixar os sapatos ali. Mais perto do lado de fora do que do lado de dentro. Num projeto de um apartamento pequeno como esse, o detalhamento da marcenaria acaba sendo mais importante do que nunca. A marcenaria, ela fica muito adensada, ou seja, muito concentrada. Então criar essas soluções pra aproveitar cada cantinho é fundamental. Eu amo essa vista da cozinha aqui, que consegue ver essa bancada de apoio. Também no mármore Espírito Santo. Igual a gente usou também lá na bancadinha aqui da lavanderia. A gente fez uma cuba esculpida porque a gente tinha pouca profundidade. Vocês lembram que aqui a gente tinha aquela porta de entrada, de serviço, né? A gente acabou fechando, a gente ficou com uma porta só pra conseguir ganhar essa área da lavanderia. E nessa visão a gente consegue ver bem a composição de materiais. O rosa desse lado, aqui embaixo do gabinete também. E toda essa parede até o fundo, revestida com esse tom de azul. Esse aqui é o Riviera, o Casa Blanca. E tem essa mudança de tonalidade de uma peça pra outra. Essa história de você ter duas portas de entrada num apartamento de 35 metros quadrados, pra mim não faz muito sentido. As duas portas entram na cozinha. Pra quê, gente? Você vai perder espaço de circulação, de marcenaria. A gente criou uma lavanderia no lugar da porta. Deixa eu baixar um pouquinho mais pra vocês verem. Ah, agora falando de detalhes. Repara aqui, olha. O encontro da bancada com o revestimento. A gente não colocou o frontão. Tem gente que chama de roda-banca também, né? Me conta como vocês chamam por aí. Cada região do Brasil tem um nome diferente. E a saia também, ó. A saia, acho que é saia, né? Universal aqui no Brasil. A saia a gente também não pôs. É só a espessura da pedra mesmo. Tudo isso pra economizar material, mão de obra, custo-benefício. A marcenaria tá toda laqueada. Tem também folhado em madeira natural, tom de carvalho clarinho. Lembra um frejó clarinho também. Esse tom é um rosa antigo. E esse revestimento aqui lembra um material mais artesanal, né? A gente vai brigar, hein? Azul ou verde? Mas eu queria contar a história da composição de cores desse projeto. Sabe que esse prédio é do arquiteto Artacho Jurado? E ele tem cores fortes na fachada. Tem tons de rosa, tons de verde, tons de azul. Da onde veio essa composição. A gente fez como se fosse uma decopagem dessas cores da fachada do prédio pra criar composição de materiais aqui da arquitetura de interiores. Desse lado da bancada também, tá vendo? O revestimento, ele encosta, olha. Direto em cima da pedra da bancada. Não tem o frontão. E aqui também não tem a saia, olha. Aí vocês vão me perguntar, né, Paty, mas então não tem aquela área seca e área molhada? Aqui não. Essa bancada a gente só fez como se fosse uma grande área seca. O que eu recomendo? Você inclinar um pouquinho essa bancada em direção ao frontão, tá bom? Porque assim não corre o risco da água ficar pingando. Gente, eu tô falando de 2 milímetros. Coisa pouca mesmo, tá bom? Como a gente tem essa farm sink, essa cuba linda que é de semi-encaixe. A área seca e a área molhada, com este modelo de cuba, acaba que não fica tão legal. Então os clientes acabam preferindo fazer só a área seca. Um detalhe super importante, quando você for instalar a pedra ao redor da farm sink, tá vendo essa situação, ó, que tem uma pingadeira por aqui? Não esquece de fazer isso, tá bom? Se você deixar alinhada, você pode correr o risco de ter vazamento por aqui. A água fica escorrendo. Então deixa essa pingadeirinha, tá bom? Não esquece de caboa. Boa essa ideia, né? De colocar umas plantinhas assim, xícara, bulhe. Olha esse, gente. Que graça isso. Vocês estão sentindo um ar mais, assim, de casa de interior, uma casinha de campo? Bom, essa era a ideia. Trazer esse clima de casinha aconchegante no centro de São Paulo. Ao invés de fazer um apartamento super urbano, estilo industrial. Não, a intenção era o oposto disso. A gente tá, literalmente, no centro de São Paulo. Vocês já deram um Google aí pra ver onde fica Edifício Viadutos? Centro Máximo de São Paulo. Mas quando você entra no apartamento, você é levado pra outro lugar. Aquela agitação, aquele caos do centro fica lá fora. A gente tem a vista pra lembrar a gente o tempo todo. Vou virar a câmera. Só pra mostrar pra vocês a vista que eu tô olhando agora. São os edifícios mais icônicos de São Paulo. Como eu sei que vocês adoram saber as medidas de tudo do projeto, essa medida aqui, geralmente, é uma que vocês me perguntam bastante, né? Quanto que você deve deixar de circulação entre a bancada e a marcenaria que tá aqui do lado? A gente, geralmente, deixa 90 centímetros. Aqui, eu tenho exatamente 91 centímetros, mas 85 nessa área. Dá pra ver aqui, ó? Deixa eu baixar um pouquinho mais. Entre o final da farm sink e a marcenaria. Essa passagem aqui fica um pouquinho mais estrangulada, exatamente porque a cuba avança a bancada. Mesmo com as banquetas afastadas, né? No dia a dia, elas vão, provavelmente, ficar escondidinhas aqui embaixo da bancada. Até por isso que a gente não fez armário aqui embaixo, tá? Vocês podem se perguntar, né? Ai, poderia ter aproveitado mais armário. Mas tudo isso que tá aqui já foi o suficiente. Eles preferiram ter as duas banquetas por aqui. Até pra, se quiser, né? Convidar mais gente o dia que a gente puder encher a casa de gente de novo. E não couber todo mundo aqui na mesa de jantar, cabe ali também. Então, no dia a dia também deles, café da manhã rápido, vai ser uma delícia sentar por aqui e olhar pra aquela vista que agora não dá pra ver que tá com muita luz. Mas tem uma vista incrível ali. E, ok, quando as banquetas estiverem afastadas, né? Estiverem sendo usadas. Mesmo assim, olha só, gente. Ainda sobra uma super circulação aqui. Bem, bem espaçosa mesmo, tá bom? Bem confortável. A gente trouxe por dentro da estrutura dessa prateleira a fiação pra colocar dois pontinhos de luminárias aqui embaixo. Embutida na prateleira mesmo, da marcenaria. Olha só, a fiação, ela caminha por dentro dessa estrutura, tá vendo? Uma dessas é oca. Então a fiação vem, entra nessa prateleira e a gente consegue acender esses dois pontinhos. Quer ver? Vou acender aqui, ó, pra vocês verem. Olha que gracinha. E isso traz mais aconchego pra quem tiver sentado aqui, nessa bancadinha. Aqui, ó, com essas banquetas, né? Deixa eu mostrar as banquetas. Tá vendo? Não precisa acender todos esses pontos. Se quiser, final do dia, né? De noite, fazer uma iluminação mais aconchegante, acende só esses dois pontinhos por aqui. Ai, posso falar uma coisa? Que eu teria mudado, hoje, nesse projeto, esse canto aqui. O que vocês acham? Eu teria feito mais arredondada essa bancada, exatamente pra ter uma circulação aqui, sem bater o ossinho. Se bem que, ó, eu tô aqui, esse tempo todo, e nada aconteceu. Ai, já que eu tô aqui, falando desse cantinho, vou aproveitar e falar desse pé. Todo trabalhado, olha só. Isso aqui é um balaústre. Balaústre é uma pequena coluna. Geralmente, ela é usada pra guarda-corpo, ou de varanda, ou de escada. Também é usado pra pé de cadeira, ou, no nosso caso aqui, o pé dessa mesinha. Não ficou uma graça? A gente queria trazer esse ar mais retrô, sabe? Uma vez que esse edifício é super histórico. Outros dois detalhes de acalamentos que me remetem a esse ar mais retrô é a palha, que a gente colocou aqui no encosto dessas cadeiras. Essa aqui é a palha indiana, sabe? Essa palhinha natural. Tem ela sintética também. Essa daqui é a natural. Lembra uma casa de vó, né? Aconchego. E os vidros dessa cristaleira. Gente, olha que graça que ficou essa cristaleira aqui, ao lado da geladeira. Vocês lembram que a gente tinha só uma parede por aqui? E a gente conseguiu, então, abrir e encaixar essa cristaleira de canto. Olha que charme que ficou isso. Esse vidro caneladinho, ele remete muito, né? A um ar mais antigo. Eu adoro. E o bom é que você consegue deixar a sua baguncinha um pouco mais escondida. Porque você tem a profundidade, mas não consegue ver claramente o que tem lá dentro. Sabe que esse vidrinho retrô, né? Canelado, que a gente tem ao redor da geladeira, a gente tem também na janela da cozinha. E é, na verdade, uma norma do prédio. Por isso que a gente acabou fazendo esse link. A gente precisou seguir a risca o desenho padrão dessas janelas. Porque esse prédio, eu já falei, ele é tombado. Então, a fachada não pode ter nenhum tipo de alteração. A não ser o material. A gente seguiu o mesmo desenho da janela original, que antes era em madeira. E agora, a gente fez em alumínio. Queria falar só mais um detalhe sobre esse vidro. Que, na verdade, qualquer tipo de vidro, pra colocar em marcenaria de apartamentos menores, é uma dica muito boa. Porque você tem exatamente aquela história que eu tava falando da profundidade do olhar. Então, a sensação de amplitude parece besteira, gente. Ai, mas a porta do armário vai fazer isso? Sim. A sensação de amplitude vai aumentar. Porque você vai enxergar além da porta. Seu olhar não vai parar ali. Vai parar no fundo do armário. Olha ali, como a gente tem uma profundidade daquele canto da cristaleira. Já que a gente falou da janela, eu vou mostrar os detalhes. Vocês sabem que eu gosto de detalhes, né? O encontro, gente, desse revestimento que tá aqui na horizontal com esse que tá na vertical. A gente cortou essas duas peças com chanfro 45 graus pra conseguir essa meia esquadria. Ou seja, eu não tô vendo a espessura do revestimento aqui em cima. Eu tô vendo só uma linha. Como a junta que eu tenho nos outros revestimentos, nos outros encontros. Tá vendo? E essa janela foi instalada antes dessa pecinha. Porque eu queria essa vedação aqui, ó. 100%. Sabe aquela história que às vezes entra água quando chove, você não sabe da onde? Muitas vezes é porque esse revestimento tá por baixo e a água passa por aqui. Então eu sempre aconselho colocar essa pecinha final depois da janela pronta, tá bom? Eu acho uma graça isso. Aliás, se for pra ter plantinhas, uma hortinha que seja perto da janela, tá bom? Com a luz natural. Sempre melhor. Essa daqui até tinha uma raizinha aqui. Ai, gente, olha a raiz aqui, tá vendo? Que delícia! Queria saber qual pedacinho dessa cozinha que vocês mais gostaram. Me conta se vocês gostaram dessa repaginada, dessa reforma que a gente fez por aqui. Vou ficar muito feliz de saber. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal da Porto Belo. Um beijo, valeu, tchau! Gente, tava saindo, eu vi ali, olha, em cima da mesa. Eu vim mostrar pra vocês, não me aguento. É o chaveirinho que a gente entrega pra cada cliente quando a gente termina uma obra. Olha só, é uma casinha, tá vendo? Dá pra ver aqui escrito Doma? Tá muito clarinho, né? Vai sair escrito Doma aqui embaixo o relevo e tem uma medalhinha, ó, com o nome da obra. Essa aqui, ó, Edifício Viadutos. Pronto, agora sim, obra entregue. E aí